A Rússia já investiga a explosão no metrô de São Petersburgo como um ato terrorista sem descartar outras hipóteses. A informação foi divulgada em um comunicado do Comitê de Investigação do país. Nesta segunda-feira, uma explosão em um vagão do metrô deixou mortos e dezenas de feridos e causou o fechamento de todas as estações. Em seguida, uma bomba caseira foi localizada e neutralizada. Segundo o Comitê Antiterrorista russo, a explosão ocorreu em um vagão do metrô que circulava no trecho entre duas estações do centro da cidade. O presidente russo Vladimir Putin está em São Petersburgo para um encontro com jornalistas. O grupo extremista Estado Islâmico convocou seus adeptos a atacar a Rússia por causa da intervenção em apoio às forças do presidente Bashar al-Assad na Síria desde setembro de 2015. Os serviços de segurança russos anunciaram em várias ocasiões ter desmantelado células extremistas que tinham a intenção de atacar a capital Moscou ou a cidade de São Petersburgo.